Fala galera, hoje eu vou falar aqui pra vocês algumas formas de você estar conseguindo melhorar o desempenho do seu BlueStacks São passos bem simples, beleza? Bom, vamos lá então Primeiramente o que você tem que fazer é vir aqui no menu iniciar aí do seu Windows, beleza? E você vai escrever aqui, ó, msconfig, do jeitinho que eu escrevi aqui e é pra estar aparecendo essa opção aqui pra vocês, beleza? Fazendo isso você clica aí nela O meu aqui tá em inglês, mas o de vocês vai estar escrito em português Na segunda opção aqui vai estar escrito inicialização, provavelmente vai estar escrito isso Mas aí nessa opção aqui, você vem nas opções avançadas, tá? E clica nela Você vai estar desmarcando aqui essa opção Se você quiser deixar marcado, deixa marcado, mas vem aqui no último que tiver no seu, beleza? O meu só tem 4, mas tem gente que vai ter 8, tem gente que vai ter 12 Eu deixo desmarcado pra usar aí todos os processadores do meu processador, beleza? Chegando aqui você vai dar um apply Pode ser que vai pedir pra reiniciar o seu computador Isso vai funcionar depois que você reiniciar Mas calma aí, não reinicie ainda Agora, aqui você clica em sair sem reiniciar Aí você vai estar vindo aqui no menu da sua placa de vídeo A minha é a naveria Aí você vai ter que ver se o seu for outro Você vai ter que dar uma pesquisada Porque até hoje eu só usei esse tipo de placa aqui Então você vai vir na primeira opção, tá? Aqui na naveria, no painel de controle E você vai marcar aqui essa terceira opção E vai puxar esse negócio aqui, ó Tudo pra cá Pra esquerda, pra sua placa de vídeo Priorizar aí a performance do seu computador, beleza? Basicamente, então É assim que você vai estar melhorando muito aí O desempenho do seu BlueStacks Lembrando que você depois de fazer isso Tem que reiniciar aí o seu computador, beleza? Então esse é o vídeo de hoje Não esquece o like, valeu, falou e até mais